Polémico para uns, estratégico para outros. O acordo entre a União Europeia e a Turquia para estancar o fluxo migratório foi alcançado em Bruxelas. O primeiro-ministro turco falou de um dia histórico por causa do entendimento, mas também porque a viagem da Turquia rumo à adesão à UE prossegue. Foi uma história de sucesso, não só por causa dos resultados, mas também por causa dos métodos. Partilhámos as nossas visões, as nossas preocupações, as nossas perspetivas. A Turquia e a União Europeia têm o mesmo destino, os mesmos desafios e o mesmo futuro. A chanceler alemã, uma apoiante de peso do acordo entre os aliados estratégicos, tinha-se manifestado cautelosamente otimista e mantém o registro. Não tenho quaisquer ilusões com o que decidimos. Também haverá retrocessos porque temos grandes desafios logísticos para enfrentar. Chipre chegou a ameaçar bloquear o acordo porque mantém uma contenda histórica com a Turquia e exige o reconhecimento por parte de Ankara. Acredito e espero que nos ajudem na prática com o processo de negociação e no nosso próprio esforço para encontrar uma solução duradoura e pacífica para a questão cipriota. O acordo entre a União Europeia e a Turquia entra em marcha este domingo. Na prática, pode traduzir-se em tumultos na Grécia e na Turquia porque os migrantes poderão tentar uma derradeira oportunidade de entrar na Europa. A kétségbe esett kísérletet tesz arra, hogy bejusson az Európa Unióba. Zsíros Sándor, Euronews, Brüsszel.